Oh 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 Levanta a guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro alto E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro ovô E vai girando, girando, dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como o dão O meu amigo dão curu, pulando como o dão curu O meu amigo dão curu, pulando como o dão curu O meu amigo dão curu Levanta a guarda e prepara como que fosse lutar Vai todo um passo pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando o outro Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando o outro Pra direita, pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda, pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou e para frente eu vou Eu vou pulando, 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 pulando o sol no santo Com meu amigo o santo Com meu amigo o santo Com meu amigo o santo Todo mundo pulando, todo mundo pulando Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um gão pulou Meu amigo gão pulou Pular no fogo gão pulou Meu amigo gão pulou Meu amigo gão pulou